Alô, 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 alô Aê Guga de Fuga Já que essa daqui é um pedido né Então vou ter que mandar Vai, 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 Caiozinho Fera Caiozinho Fera Caiozinho Fera Depois do baile me leva pra base Que eu sou novinha, quero sacanagem Nas dois do meu quarto é só putaria Tapar na minha cara pra minha massagem Me empurrar com força Da tapar a minha bunda Me deixar toda marcada E me chamar de vagabunda Me empurrar com força Da tapar a minha bunda Me deixar toda marcada E me chamar de vagabunda Me deixar toda marcada E me chamar de vagabunda Então bota Guga de Fuga sagaz Quero ver do que tu é caboz Me arrasta pra dentro da treta Quero dar de quatro olhando pra trás Então bota Caiozinho sagaz Quero ver do que tu é caboz Me arrasta pra dentro da treta Quero dar de quatro olhando pra trás Vai Caiozinho Fera Pro Guga divulga que eu vou dar Agora na vizinha doi Oi, ta, oi, ta, oi, ta, oi I, ta, oi, ta, oi, ta, oi Depois do baile me leva pra base Que eu sou novinha, quero sacanagem Nas dois do meu quarto é só putaria Tapar na minha cara pra minha massagem Oi Me empurrar com força da tapada Minha bunda me deixa toda marcada e me chamar de vagaboa Então bota Guga, divulga sagaz Quero ver do que tu é caboz Me arrasta pra dentro da treta Quero dente em quatro olhando pra trás Então bota Caiozinho sagaz Quero ver do que tu é caboz Me arrasta pra dentro da treta Quero dente em quatro olhando pra trás Vai arrastar pra dentro da treta Quero dar de quatro olhando pra trás Vai caiozinho fera Pro Guga divulga que eu vou dar no viste Fai-ta, 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 fai-ta